Meus amores, bom dia, Pai do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Olha, eu vou ensinar pra vocês como eu fiz esse pãozinho. Aqui eu passei o marfim e agora vou passando o ocre puro, olha. Pra ele ficar assim meio amarelinho, né? Mais encorpadinho, mais queimadinho, mas não é aquele pão totalmente queimado. Vai ficar assim igual esse, tá? Vai ficar igual, tá? Aqui nesses cantinhos, que é aqueles cortezinhos da casquinha, olha. Se você quiser ele escurinho, 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 você passe depois o marrom nele, tá? Quando ele estiver sequinho assim igual esse aqui, você faça uma profundidade de marrom nessas voltinhas aqui, aonde está essas casquinhas, tá? A gente vai colocando, tá vendo? Vai colocando tudo aqui em volta, tá? Ai, 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 um grande lamento se ouvirá na terra, Mores de guerra, mas infelizmente não vai abrir, ô glória. Jesus tá às portas da igreja. Aleluia. Vamos fazer a obra, meus irmãos. Vamos trabalhar pra Jesus. Aqui, gente, eu já estou entrando com o caramelo, ó. Caramelo, pra ele dar mais uma profundidade e uma queimadinha a mais, né? Aonde eu passei o nosso ocre ouro, tô passando esse caramelo, tá? Vou deixar aqui essa casquinha aqui mais, queimadinha, olha, tá? Vai ser aqui em volta das uvas, nesses cantinhos aqui, tá bom? Agora, nós vamos usar o nosso marfim. Marfim, olha. Preencher todos esses vãozinho aqui com o marfim, que é aquelas partes cortadinhas, né? Onde a casquinha vai virando, né? E vai ficando assim, o tipo da massa. Aquele miolinho dele lá dentro, né? Quando secar, eu intensifico um pouco mais do... Olha, minha tinta tá com um monte de bolinha, gente. Tinta velha já. Não é que ela nem tá velha, é pelo de tecido do pincel, né? Olha, vou dando uma luz aqui. Aqui, ó. Um pouquinho mais. Aqui. Aqui. Como eu falei pra você, aqui, se você quiser, você pode trazer o seu marrom pra aprofundar. No meu caso, eu deixei ele secar e trouxe o mesmo caramelo, tá? Que olha, aqui, depois que ele tá seco, você pode intensificar com o caramelo, tá vendo? Depois de seco, não adianta passar agora com ele úmido, porque ele vai mesclar. Então, ó, depois que ele estiver mais sequinho, você pode vir com o caramelo. Esse aqui é o pincel número 6, cerdas macia, tá? Você pode vir com o caramelo aqui, ó. Intensifica. Essas profundidadezinhas, ó. Tá vendo? Esses cortezinhos aqui, pra mostrar mais... Olha. Com um pinguinho só de tinta, você... Já faz essa profundidade nele quase todo, ó. Tá vendo? Um pouquinho de nada de tinta. Mas não demore muito pra fazer a mescla, porque o tecido tá seco, ó. Sequíssimo. Tá? Olha. Podemos usar o branco. O branco. Pra intensificar a luz aqui, ó. Ó. Aqui. Só uma esquinha, sujeirinha no seu pincel, tá bom? Uma sujeirinha de nada, ó. E não demore pra fazer a mescla, porque ele tá seco. Tá bom? Aqui. Esse aqui vai parecer descorado, não vai? Mas é porque ele tá úmido. Não adianta eu passar mais cor aqui, porque não vai pegar. Cor profunda, cor mais forte, o caramelo, por exemplo, que é o que eu tô usando. Porque ele não vai pegar, tá bom? No caso aqui, se eu quisesse, eu podia pôr o marrom. Pouquíssima tinta, tá? Pra ele não escurecer muito. Mas, eu não vou colocar marrom. Eu vou deixar ele com... Ó, tô pôndo branco. Primeira tinta foi marfim, agora eu tô iluminando com o branco. Esse aqui é a luz seca, tá, gente? Aqui, ó. Luz seca. Não compensa pôr mais tinta aqui, porque não vai ajudar ele... A ficar igual esse aqui, douradinho, queimadinho. Não vai ajudar. Porque esse aqui tá sequinho, né? E o outro tá úmido. Ela vai mesclar a tinta. Eu não quero que mescle, eu quero que forme essa luz, né? Olha. Se eu colocar a tinta aqui, gente, é a mesma cor de nada, ó. Ela não vai aparecer, você tá vendo? Porque o pano tá úmido, tá, meus amores? Então, eu deixo ele secar. E quando ele secar, eu venho... Trabalhando esses cortezinhos aqui e aprofundando mais com o caramelo. E ele vai ficar igual esse aqui, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe. Nos ajude aí, em nome de Jesus, tá bom? Obrigada a todos aqueles que estão chegando aí no canal. Muito agradecido. Mas muito mesmo, tá bom, gente? Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Pai do Senhor.